Olá e sejam bem-vindos, meu nome é o Aker e estamos aqui para mais um episódio de Diablo 3 jogando Hardcore, eu de Bárbaro e meu amigo Void do Cruzado, da Joana. E aí? Abri aquela velha e conhecida Fenda, vocês já devem estar acostumados. Vamos ver que tipo de item que ela traz pra gente. Ainda bem que o Void não soltou aquela frase clássica, entrar na fenda, alguma coisa assim. Não, não sei nem nada não. Não sou dessas coisas não, cara, eu sou de boa. Ninguém falou que você não é de boa. Não é isso. Ah, interessante, meu Deus. É, me falta dano essa build. Me batam, me batam. Não, não me batem não. Eu acho que eu tenho que reverter pra aquela outra build, cara. Eu não tô batendo muito bem não. Cara, o Frenese do Barbaro até que tá valendo a pena, viu? O Frenese de tudo. É, peraí, peraí que eu vou mudar isso aqui. Ele me convenceu. Vamos pegar a Fura de Batalha de novo. Olha, eles estão me batendo aqui, você vai deixar... Eu vou. Você tá perdendo minha vida mesmo. Deixa os caras me baterem não, velho. Fica nice, né? Vai dizer que nem aquele cara lá que perdeu o personagem hardcore pra um esqueleto que você falou. Sim, nossa. Pensa. Era um bárbaro. Não era um personagem hardcore, né? Era um cara com trocente de Paragon, né? Fodão. É, não. Na época eu não lembro exatamente como é que era na época. Eu não sei se já tinha Paragon. Mas ele perdeu por um esqueleto. Eu não lembro se você já tava no Reaper of Souls. O que é o creature mostrando? Aê, me batam, me batam. Não, eu pedi pra eles baterem e deixei cego. Tá errado. Não, eu pedi pra eles baterem. Não, eu pedi pra eles baterem. Aê, me batam. Cara, com frenesi, meu dano sobe pra 4 e... 7 e 500. O que é isso? 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 Você tem aí umou um exército grande sendo uma duquesa Uma duquesa O que o que seria O que é isso? O que é isso? É fia de satã Hum... Explicou tudo agora É literalmente Ela é fia de satã Tinha um valor absurdo tudo isso Era gênio e tal mais E ela de Maduquesa conseguia levantar mais exércitos do que o imperador O que é isso? Era ridículo o negócio Os 한다 Os malna era uma duquesa Eu sou um laser frio! Eu sou um laser frio! Gira, gira, gira... Gira, gira, gira... Gira, gira, gira... Por que eu estou lutando com isso? Ui, está doendo! Socorro! Trocar uma que eu trouxe mais! Au, au, au! Exatamente! Cara, estou desde que eu cheguei daqui aqui, girando! Oh! Esse peão é de obra! Ah, que gira mesmo! O que seu barro faz? Gira? Ah, trouxe amiguinhos, né? Para a festa! Ai, bate e explode essa bodega! Como que os bichos elite encostou em mim, eu já ganhei vida lá! Aí sim, até! Empesteado, orbitante e teleportador! Está de boa! Sus! Não faz nada! Olha lá! Matou já! Foi! Foi fácil! Você vai buscar aí! Nós achamos fácil! Eu tinha lido! Eu tinha lido que tem a quest da vida eterna lá! Aquela que apareceu na última campanha duas vezes! E que é difícil para cacete terminar! Mas sim, você ganha uma trade de mortal que dá mais 10 de saúde! Aí o cara que falou que pegou esse negócio! Falou que teve um rei que viveu 165 anos, eu acho! Deve ter sido da hora, né? Credo! Como é que está lá o meu portrote dele, será?! Ah, inclusive... Mas inclusive, tem uma opção agora quando você vai começar, que você pode desligar todos os eventos sobrenaturais do jogo! Mas eu acho da hora! Entrar com o Tulu, ter as filhas de sataã... Que jogo vocês estão falando? Proceder Kings! O que? Tem evento sobrenatural desde quando? Tem, ué! Direito! Filho de Satã, imortalidade, lobisomem, acho que vampiro, não sei se tem um Dracthulhu, inclusive você morre. Gira, gira, gira. Que mais. E tem eventos sobrenatural também, tipo, a Filha de Satã só pode aparecer com reinos cristãos. Cada cultura pode ter seu evento especial aí, que tem a ver com a religião deles. Eu não sei se o muçulmano também pode ter, mas faria sentido. Mas por que a gente tá matando os bichos podres mesmo? Ah, a gente tá aqui, não fazendo nada. Pronto. Papapá. нephi, rããããh... T 그러ia oPorque e eu não ganhei outro jungen, mas é importante, porque esquisitamos ou caminhões, que é sozinho pela rival. Tomei, não gosto mais. Aí, quando você já aprovou aqui... Tá mais showzinha né?! Neste t stalking. P Divina, valeu! Athlete, respira o peito. Logo a felicidade não capitalista. Que porrada Saudades dos martelinhos De 50 mil de dano É melhor girar Gira, gira Mas se você está girando Você não está frenesando Não mesmo Gira, gira, serve só para girar Chama meus amigos O negócio começa a ficar ruim Chama seus amigos Por isso que é importante ter amigos na vida Entendeu? Nossa, olha Minion Ele não morre Minion, Minion, Minion E o Aka está matando o bicho encantado Na montanha Encantada Ele não quer morrer Vou bater nele Acho que a superstição acabou Tá vendo? Não está rolando Caramba, batendo com frenesi Ele fica muito rápido Você diz rápido Velocidade de ataque É o dano mesmo Velocidade de ataque Tipo, eu estou batendo com uma lança Que é super lenta Na velocidade Mais rápido que eu bati Com a adaga aquela vez Acho que vai bater mais rápido que eu Você está com a adaga, né? Sim Aqui P grote Punish Ah, Fury O que é isso? Critical hit chance Legal Aumenta a chance de crítico Que mais? E essa espada aí Seria boa pra você? E a lança? E a lança? Perceba que a lança? Perceba,azar! Respirar! Respirar! Perceba,azar! Respirar! Ah! Que isso, cara! Que isso! Ah! Meio de Roteiro. Nib, eu não queria falar não, mas o Void ele estava falando isso aí, bich.. Pois é, acabou de falar... É... eu vou teleportar para você que é mais rápido. Refiz aqui a build. Vamos ver se vai dar sucesso. Nunca errou nessa build Totalmente Bizarramente diferente, mas vamos lá Aí chega lá Morre no primeiro negócio Ué, estão uns amigos aqui Eu quero encolar com você Cadê? Ah, vamos lá O que é que eu escolho? Escolhe bater mais, vai dar até explosão. Gira, 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 dá até explosão. Já saí de perto. Altos críticos, aqui é o assassino dos críticos. Não sei por que ele é mesmo adulto que ele é do metal. Qual a música? Só no calor, pode. Brilha, brilha, estrelinha. Não sei de nada, sei não. Eu não sei de nada. Nunca na vida falei de metal estrelinha. Eu peguei um skill que diminui 50% qualquer tipo de atordoamento que eu tiver. Tipo, congelamento, qualquer tipo de efeito negativo. Isso aí parece bom. O Nibio está indo almoçar agora. Boa Nibio. Certo Nibio. Está ganhando de mim. É verdade. Temos cara void. Ah, tinha tanto jogo pra jogar de jogo rápido. Tem um jogo rápido aqui que a gente está vazendo. Só está aí umas 4 horas. Mano. Jogo fast. O que é que é que é terapêutico isso aqui? É mais conhecido como Diablo Diplomático. Quatro horas não é terapêutico, Void. Void o que? Completamente terapêutico. Ai, ai. Melhor é o suspiro de desaprovação. Exacto! O que? Entra ou não. O que? O que? O guardiã é fã! O que? O guardiã é fã! O que? O guardiã! O guardiã! O guardiã... Tchau! Fala! Fala, na tia! Ah, isso é dar dano? É muito Sério? Deixa eu chamar os amigos Ae, vou transformar também Agora vamos melhorar um pouco Olha só a diferença O cara morreu instantâneo Cara, eu peguei Eu peguei dois itens lendários Sente a daga Ah não, um era Uma coisa inútil Devaço Porra, de novo encontrar um bagulho? Caceta Nossa, olha É um momento lendário Ah, acho que você começou, viu? Já deu o vintão aí Vintão? Vintão Bom, senhores, é isso aí A gente vai ficar por aqui Vamos arrumar a build E ir pra saideira da noite Muito obrigado por terem assistido E até mais Tchau, tchau Falouz Tchau Tchau Tchau